Jordan Beats Épicas, batalhas de rap da história Estive em universo, sinônimo de sucesso Então vê se fica esperto A vitória na batalha é algo certo Com vex, força máxima, estou perto Fatiando com espada, superando, humilhando E não nego, sabia que a batalha ia ser coisa animal Mas tem derrota automática ao nível Neandertal Líder retardado, mas o mal clonado ultrapassado E com a força do cristal, você vai ser destronado Com a força do cristal, olha só que bosta Fala tanto, mas nem mesmo esse cristal você controla Eu não queria acreditar, mas é verdade Esses boatos de você tem esse jeitinho Mas viado afeminado Utilizo minha katana pra cortar seu desenho ao meio Mas não tem problema cortar o que já veio com defeito Sou líder em audiência e aqui cê vai perder Até Bob calça quadrada é melhor do que você Tu escolha como líder, foi um engano escrita sem razão A droga mutante que cês tão usando é boa de ilusão O universo, tu se esconde em meio do tosco Eu sei não, dá pra cobrar dos simples heróis de esgoto Ao fio da espada, abro o casco e escudo Eu tô preparado Só um irmão pra batalhar o justo seria um esforço Ela tá escrita reciclada em um lixão Com atropelamento rápido recolho seus pedaços no chão Te falou meu irmão, agora entenda de vez Heróis, conto que faz muito mais do que você já fez Bomba de ilusão Puntes, agora tá explicado Eu batalhar com essa criança que tem mente de retardado A minha história está escrita e eu vou te dizer qual é Me tornei líder do meu grupo, coisa que nem você é O que percebemos aqui é que cê tem inveja de mim Volta lá pra casa e vê se para com esse seu xilique Olhou, tu quer liderar o seu time pra derrota Cê devastado por mim, no duelo é que tu gosta Você não é digno de liderar, cartão só faz cagada Pra melhorar, só tirar seu desenho na próxima etapa Sem vitória, sacalado, escondido no seu casco Sendo um erro natural, isso prova que é um fraco Vemos aqui a derrota de um merda, vitória de um mito E tu não aceite o seu fardo, pois esse é o seu destino E tu não é digno de liderar o seu destino